É, eu senti O cara do clandoneiro que sabe o significado dessas pontadas, eles são experientes, é verdade Eu vou pegar todo ele de bravo, cara Reto é o cumprimento de anos... Meu Deus Início da rodada, negativo Eu caí a segunda partida que o cara sabe e falou que estou seguindo ele Tô espontado que vocês são os meus contraem Ah, por que que o cara tá na... O outro tá xingando a mina de mijona aqui De que mijona? É, elétrica AAAAAAA O cara tá morrendo. Respe o nosso. Respe o nosso. Respe o nosso. Respe o nosso. Vai vir aí. Vai vir aí. A equipe bravo venceu. Aí sim. Tá. Tá o cara ali pro meio de cima velho. Início da rodada. Eu vi ele lá tirando na água. Eu falei, deve ter alguém ali. Vou pular. Ah. Legal. O cara literalmente pulou. Bomba na área. Bomba na área. Eu der sorte. O Neo tomou minha Lady. Eu não ter sorte. Tomou tira o carrinho ali. Ei. Ah mano. Ah brother. Beleza. A equipe Alpha venceu. Muito burro hein. Rota. Início da rodada. Ele entrou no shift no galpão mano. E depois olha o track que foi liberado no oficial. O que? Depois olha. Ah. A faca. De uma olhada. Não liberou nada não mano. O oficial não muda as armas. Desde que lançou o oficial. É. Não liberou nada. Desgosto. Mas se for muito constante o conselho procurando o logista pode ser algo mais complexo. Pior o dia que o Rota chegou na UPS e falou que tava ele e mais dois amigos. Inimigo atingido. Estou estudando urologia em casa mano. Foi foda mano. Boa noite Nel. Salve você e a todos. Cadê o restante da galera lá. J2Z. Mas acabaram de sair mano. Tava todo mundo aqui até agora. Ô Rota. Você tá muito rápido. Você não fala nada. Tem uns três dias. Isso. Bomba na área. Nossa. Ah errei mano. Inimigo atingido. Tiro mano. Pra explodir essa bosta. Devia ter entrado. Conta pro Ferdi quando ele vai trazer live do joguinho do PS2 que ele acompanha. O Caio. Ah o Caio. Eu não tava jogando porque eu tava sem o controle. Tava lá na casa do meu pai. Eu peguei esses dias. No início da rodada. Também porque o Juicy de lá não. Chegou um ponto que eu não consegui avançar mais no jogo. Aquele lado eu desliguei. Essa contratação foi muito constante. Pode acontecer um arrope muito. Descursos constantemente. Que estranho. Ele mais um midi. Não. Ele mais dois amigo. Olha o Manoil. Bomba na área. E aí Fresh. Salve mano. Tem tempo. Manoil começa. Tem carro enrochado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Nossa. Nossa. Vai ter que jogar bem recuado pra ganhar isso. É Manoil. A gente vai ter que jogar bem recuado pra ganhar isso. A onda foi plantada. Não mano. Tem dois na teta. Olha lá pra você ver. Onde ele morreu na teta. Não sei por que o cara tá em teta. Você me matou no primeiro round na teta fi. Não. Mas é porque o cara. Você tava tirando o cara da água. Eu fui lá. Mas os caras tiraram dois em teta. Um só um basta mano. Mas ele tá aqui dois na teta. Mas esses caras aí. Não sabe o que é isso. Nossa. Esse baiano tá com preguiça de digitar mano. Início da rodada. O que é baiano? O cara do tipo aqui ó. É baiano? É baiano? Não rota. É baiano? É baiano. Baiano? Baiano? Baiano. E aí Marcinho. Boa noite mano. É madrugada você também mano. Olha o explode aqui. Madrugada eu vou tá dormindo fi. Cê é doido. Mas ele tá rushando elétrica mano. Ajuda aí. Tá. Eu também tenho o Manoel Gomes. Mano. Acabou de falar daquilo. Falei que tá indo dois na teta. Taquei dois na teta. Só isso. No meio atingido. Multifil pro Neo de tp gente. Conto. Subida elétrica. Mano. Mas o cara. Meu Deus mano. Falaram e pulou na teta pra o engorce. Ai cara que sai da teta. O cara vai da teta. A bomba foi plantada. O que o Manuel acha do sósia dele, caneta azul, não sei mano, e aí texano. Vai o Manuel Gomes, aqui é o Manuel Gomes. Olha o Manuel na teta, pulou, pulou o esgoto e está pancado. Ah Manuel, mas a gente também está tolando, né? Meu Deus do céu, tem umas coisas que não é possível. Ele está pancado, conseguiu matar um cara. Na faca. Ah, essa TPG é muito quebrada. Mano, mas esse cara também ele rush da shift, velho, para cima dos caras. Inicio da rodada. Não faz sentido, brother. Eu prefiro morrer para perder a vida. Nossa, olha o gringo falou, E, A, E. Nossa. O que? Vai para a rua, Fer. Red no bailarino? Vou pegar o carro nas costas. Vai ficar bravo. Meu Deus, Rota. Ai, a sua mãe é minha. Meu Deus. Olha o baiano. Meu Deus, você é baiano mesmo, caralho. Ele é policial, tá? Ele é policial lá dos Estados Unidos. Desgostei, está perdido. Valeu pelo sub. Ele é shapeado, fi. Mais que baguncinha. Tá em cima, nos ferros aí da... Boa. Não. Meu Deus. Não, mano. Pegou ouro? Não. Só o Haku pegou ouro até agora. É, o Kiat saiu. Ele fala, se não me engano, espanhol, inglês e árabe, ô Rota. Um. Um. Mas de onde vocês conhecerem ele? Cabarei. O Black conhece ele do WCA lá. Ah, foi pra mim. Ah, boa noite. Me deve ver que ele foi melhorar a minha skill. Ah, cara, é só jogando, tá ligado? Vai jogando e vai pegando... Ele tava mirado certinho onde eu tava. É início da rodada. Vai jogando e vai pegando a sense do jogo, tá ligado? Não tem muito o que ensinar assim, tá ligado? Ah, mas o barulho já roxou, cara. Tá na teta. E tem outro carrinho. Pulou a teta. Pulou a teta de esgoto. É, ele vai subir nosso respawn. Também falo árabe quando eu me despregui. É. Cara, é difícil, mano. Teta ainda tem, velho. Esgoto e teta. Esgoto e teta. Esgoto direito aí. Entrou, tá forte, tá forte. Boa. A equipe bravo venceu. A equipe bravo venceu. Acertou todos os tiros de mim, mano. Tem mais a falar, é. É. Início da rodada. Tem uma palavra em árabe que o Neymar sabe falar, é cabaré. Tem cabaré essa noite. Mas, já mostrou o Neymar falando alguma coisa em árabe? Onde está o kill? Nada. Ele usa o Interprete. Ah, pô. Vai, tem dinheiro do seu grano. Vai lá, tem um respawn nosso aí, ó. Vamos. Vamos. Vamos ver ele ganhar 2. Sei lá quantos milhões por dia. 2.3 milhões de... Duto, cara. Duto. Por dia é sacanagem. Meu Deus. A bomba foi plantada. O Neymar foi pro Arábia Saudita, porque lá ele pode ter mais de uma mulher. Meu Deus. Ele foi pro Al Hidal. O que que Alfa venceu? Só o Rota. Eu não sei. Só os nomes das pessoas do mapa? Aí tá bom. Então, comando. Música 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 Música